Sebrae inaugura novo espaço para incentivar o empreendedorismo no Piauí. É o Sebrae Lab, espaço com modernas ferramentas tecnológicas. O Sebrae Lab é o novo espaço de apoio aos negócios e ao empreendedorismo no Piauí. Na apresentação da novidade, dirigentes do Sebrae, empresários, técnicos e autoridades da capital reconheceram o investimento como ferramenta moderna e eficaz no incentivo à expansão do ambiente de negócios no Estado. O Sebrae Lab é uma proposta que se integra a uma nova forma de atuar do Sebrae Piauí, considerando muito fortemente a importância da transformação digital, o que tem acontecido na sociedade com o consumidor. Então, o nosso empreendedor, o empreendedor dos pequenos negócios do Estado, tem que estar conectado com essa realidade digital, seja para vender, seja para fazer a gestão do seu negócio. Pensando assim, a gente reestruturou o nosso atendimento. Nós constituímos e criamos o Sebrae Lab, que é um espaço conectado. É um espaço onde nós vamos receber os empreendedores de startup, onde nós vamos receber estudantes, onde nós vamos receber entidades parceiras do Sebrae Piauí para a gente discutir, fomentar, desenvolver soluções que atendam a esse público, que atendam aos pequenos negócios, que atendam às empresas de tecnologia. Enfim, um grande espaço conectado para recepcionar essa nova onda tecnológica que está acontecendo. Depois da solenidade no auditório do Sebrae, a abertura oficial e a inauguração do novo espaço do Sebrae. No térreo do prédio-sede da instituição em Teresina. Nossa proposta, a gente já vem trabalhando há um bom tempo com a questão da transformação digital. Os clientes das empresas já são digitais. Cada pessoa hoje, a maioria das pessoas tem um smartphone e utiliza isso como uma ferramenta de busca, de compra, tudo. E a nossa proposta é preparar toda a nossa estrutura do Sebrae para atender os empreendedores, para formar esses empreendedores a lidar de uma forma mais organizada com esse ambiente. Então, assim, a parte do Sebrae Lab, a reformulação do espaço do atendimento, o relacionamento que nós estamos construindo, vai proporcionar para que a gente possa ser mais assertivo e direcionar ações que realmente venham a melhorar os gargalos das empresas que nós atendemos e as necessidades dos nossos empreendedores. Sem sombra de dúvida, o espaço agora disponível para toda a comunidade, para os empreendedores em potenciais, vai proporcionar ou propiciar aquilo que é importante, estimular a criatividade, um ambiente altamente favorável para o desenvolvimento da criatividade dos nossos jovens, em especial, dos empreendedores do nosso estado. O prefeito Firmino Filho aprovou a inovação do Sebrae. Parabéns ao Sebrae por essa estrutura que coloca à disposição do empreendedor local e especialmente do empreendedor digital. Esse espaço é também um co-work para que a Minada possa trocar ideias e possa colocar as ideias em prática no mundo digital também. O senhor fez referência no pronunciamento a ações nessa mesma linha da Prefeitura de Teresina na sua política de desenvolvimento. De fato, nós temos um projeto chamado Teresina Competitiva, que elegeu quatro setores que estão sendo estudados e apoiados pela Prefeitura. E o primeiro setor a ser trabalhado é justamente o setor de tecnologia da informação e comunicação. Fizemos uma parceria que foi sancionada agora nesse semestre com uma ONG chamada Softex e ela vai colocar nos próximos meses em prática esse planejamento para o setor. O presidente do Conselho Estadual associou o novo espaço do Sebrae a investimentos em tecnologias de apoio ao empreendedorismo. Primeiro nós reformamos toda a parte de atendimento, modernizando, dando mais conforto ao microempresário, àqueles que nos procuram para tratar de qualquer assunto relativo ao seu problema, aquele que ele quer trazer para o Sebrae para ser ajudado, que o Sebrae possa fazer pela sua microempresa, ou orientá-lo no sentido de abrir um negócio próprio. Além disso, tem aqui o Sebrae Lab. O Sebrae Lab é, como bem disse o nosso diretor-superintendente na sua fala, é como se fosse uma praça pública com internet conectada conectada para que aqui se discuta assuntos relativos ao empreendedorismo, à inovação, à transformação digital. Enfim, é o Sebrae conectado com o futuro. Esse é o caminho, não só do micro, mas também do empresariado em geral. E hoje é muito importante dizer também que nós estamos abrindo o Conecta Sebrae. É a semana toda de eventos bastante importantes, as inscrições foram esgotadas, apesar de nós estarmos realizando, não só em treino de usina, mas também em todas as agências do Sebrae no interior, que são sete. E as inscrições foram esgotadas, tal padrão que vai ser do nível daquelas pessoas que vêm discutir com quem se interessou de participar deste evento.